Estamos aqui hoje fazendo o primeiro treino da Associação Columbofila de São João del Rei. Estamos aqui com o presidente Fabiano e eu gostaria de perguntar para ele qual é a expectativa desse campeonato 2018. A princípio, um bom dia, boa tarde para vocês. A expectativa que a gente tem para esse campeonato é as melhores possíveis. A gente investiu bem do ano passado para esse ano, temos um módulo pronto e um treinamento para começar a partir de hoje, que é o treino de hitapos, 15 quilômetros aéreos. E a expectativa é as melhores possíveis. A gente está com o apoio da Prefeitura de São João del Rei, juntamente com o vereador Stefano. E eu peço aí ao pessoal que curta esse vídeo e aproveite, porque esse ano o campeonato vai ser um dos melhores de São João del Rei. Vai ser o 11º campeonato nosso. É isso aí galera, agora vocês vão ficar com o vídeo da Solta e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 Obrigado.